Olá, amores! Pró Maria, mais uma vez com vocês! E aí, já arrumaram o espaço, deixaram tudo bem organizadinho, já colocaram o caderno aí, o lápis, já fizeram a pontinha do lápis, tudo nos conforme, a borracha já veio aí, tudo pronto, ó, água, caderno, lápis, borracha, pois é, porque Pró Maria já está aqui para começar mais uma aula com vocês. Ao pessoal da TV, não esquecem de avisar, não é isso? Olha, começou a aula de Pró Maria. Ao pessoal do YouTube, se inscrever no canal da Seduc, dá aquele like maravilhoso aqui no vídeo, compartilha aí, achou a aula bacana? Compartilha, gente, conhecimento para todo mundo, certo? Deixem um comentário de vocês aqui no vídeo também, porque isso é bastante importante, certo? Por que o comentário é importante? Para a gente saber o que vocês estão achando aí das nossas aulas. E lembrem-se, né, anotem as dúvidas para que vocês possam tirar aí com os professores de turma, o professor da sala de vocês. Pró vai abrir aqui o slide e vamos começar mais uma aula, né? Já para eu abrir aqui. Cadê? Aula 13. Tá, enquanto o slide não aparece, a prova vai adiantar para vocês, né? Ó, e abriu. Pronto. Qual a nossa temática da aula de hoje? Cuidados com o corpo e o meio em que vivemos. Cuidado com o nosso corpo, né? E, ó, o meio em que vivemos, os ambientes em que vivemos. Nossa aula de número 13. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, né? E Pró Maria, mais uma vez aqui, juntinho aqui, bem de perto com o terceiro ano. Será que essa imagem aí traz algum spoiler para a gente? Sim ou não? Vamos olhar. Temos aí, né? Se a gente olhar direitinho, né? Olha como se fosse o globo, em uma visão um pouco diferente, né? Aqueles aí, os continentes, né? Olha aí. Se a gente olhar aqui, ó. Olha só o Brasil aqui. Estados Unidos. Continente africano aqui. Bom, cuidados com o corpo, né? E se aqui em cima a gente tem o quê? Energia solar, tem uns indústrias aqui. Mas olha que não tá saindo fumaça não, tá? Ó, energia eólica, plantas, várias coisas. E o que será que vamos falar aqui nesta aula? O que será? Oxi, gente, começou falando sobre cuidados próprios. E a senhora traz a imagem de um bebê. Pois é. Lembra que a gente já falou aqui várias vezes sobre imaginação? Pois é, a prova é o que vocês imaginam, tá? Olha aí pra esse bebezinho. É um bebezinho, certo? De alguns membros. Bom, mas vamos pensar o seguinte. Né? Tá aqui. Há 15, 20 anos. E esse bebezinho aí vai encontrar que tipo de planeta? Vocês já pararam pra pensar? Daqui a 15, 20 anos. Vocês serão aí, né? Serão adultos, serão as famílias de vocês. Alguns já terão filhos, a profissão de vocês. Mas, daqui a 15, 20 anos, que tipo de planeta seremos? Como será o nosso meio ambiente? Pois é. Por que a Pró tá perguntando isso pra vocês? E tá pedindo que vocês utilizem aí a imaginação? Pra que vocês pensem no seguinte. Olha. Temos um som passando aqui agora no estúdio. Não é que vocês vão ouvir aí? Mas temos um som. Ó. Pois é. Passou, passou. O som já passou. Mas, olha só. Isso inclusive é poluição sonora, gente. Pois é. Poluição sonora, o que não é nada legal. Por quê? Porque incomoda as pessoas e pode trazer o quê? Vários malefícios aí para a saúde. Inclusive, para problemas auditivos. Pois é. Dor de cabeça. Viste que pessoas que custam álcool, inclusive até, chegam a vomitar. Pois é. Complicadíssimo, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso bebê. Daqui a 15, 20 anos, se a gente não cuidar do nosso planeta, a gente vai ter pra oferecer pra essa criança. Ah, mas eu também sou criança. Pois é. Mas daqui a 15, 20 anos, hoje, o que você está fazendo que pode garantir que essa bebezinha aí tenha aí um meio ambiente, né? Preservado. Que ela não tenha uma cidade poluída, não é isso? Cheia de gados aí, não é isso? Fumaça. Que ela possa respirar tranquilamente. Ao invés de parar, né? Em um posto de saúde ou em um hospital por conta de problemas respiratórios. Mas será que é só a poluição, né? Essa poluição aí do ar que pode prejudicar o meio ambiente? Será que é só essa poluição sonora, essa parte que passa a gente verde? Será que é só isso ou existem outras coisas, né? Vamos pensar aí nesse bebê. O que a gente tem, né? Pra preservar, pra ajudar aí no futuro dessa criança. Vamos pensar? Juntinhos. Eis você. E aí? Olha pra essa imagem. Olha quanta fumaça. Esse local aí, é um local saudável? Posso respirar livremente ou não? Pois é. Vamos lá? E esse aqui? E esse aqui? Após, inclusive, vai voltar aqui nas imagens. Espera aí. É responsabilidade de quem isso aqui? Será que a gente pode modificar isso aqui? Será que a gente pode dar um jeito? Será que existe uma outra possibilidade pra que isso aqui não aconteça? Pra que todos esses poluentes aqui, né, gente? Tudo isso aqui não venham aí, né? Pra o ar. Que cheguem aí a camada de ozônio, né? Que é o que nos protege aí dos raios solares. Será? E aqui? Poxa, isso é uma praia. Olha a quantidade de lixo aí nessa praia. Inclusive, tem pessoas aqui. Olha só as sombreiras aqui. E aí? Alguns de vocês já foram à praia, a rio, não é isso? Mas o ideal é que a gente ponha o lixo aonde, gente? Será que o certo é isso aqui? Essa quantidade absurda de lixo, né? E esse continuar poluindo o meio ambiente desse jeito. Aquela criança lá, aquele bebezinho lindo. O que será que ele vai encontrar daqui a 15, 20 anos, né? Ou até mesmo quando ele tiver a ideia de vocês. E esse esgoto aqui, né? Caiu nesse rio, nesse riacho. Lembra da aula que a gente falou sobre o óleo? De não se jogar o óleo na pia? Pois é. Aquele óleo da pia, ele chega aqui, gente. Aqui. E aí ele vai cair no rio. E, né? Pra quem não sabe, todo rio cai aonde? No mar. E aí sai da casa da gente. Se não passar por um chato de hidratamento, acaba indo parar em um rio. E desse rio vai parar no mar. E aí, o que será que aquela criança vai encontrar? Vamos pensando. E isso aqui? Podem dizer o seguinte. Ah, mas muita coisa aí também é de responsabilidade do governo, né? Do prefeito, do governador, do presidente. Mas e jogar lixo no chão? Jogar lixo na esquina de qualquer jeito? Jogar lixo pela janela do ônibus? Ou jogar lixo pela janela do carro? Ou tá voltando da escola, né? Comprou um salgadinho? Ali comendo salgadinho e jogar aquele saquinho de lixo no chão? Ou, pior ainda, né? Jogar o lixo na sala de aula. Fez a ponta do lápis e joguei aqui no chão. E aí? É de responsabilidade de quem? É de responsabilidade de você. Nossa, de modo geral. Então, cada um, lembra que a Pró falou isso aqui? Cada um precisa se adaptar a fazer o quê? A sua parte, gente. Pois é. E isso aqui? Olha essa outra imagem. Ó Pró, por que é que é tão importante não desmatar? Por que é que não devemos aí cortar as árvores? Porque às vezes incomoda. Bom, eu não sei, né? A maioria de vocês aí já devem ter percebido o seguinte. Quando estamos, né? No verão, aquele verão de janeiro, né? E aí, se a nossa casa não tiver nenhuma árvore por perto, ela é mais quente, ela fica quente. Mas quando você está andando na rua, o que é que você deseja? Uma sombra. E aí, na maioria das vezes, a gente encontra o quê? A sombra de uma árvore. Debaixo dela é muito mais fresquinha, não é? Pois é. Já pararam para pensar isso? Que as árvores, né? Acabam protegendo o quê? O solo. Acabam te dando o quê? Uma sensação térmica um pouco menor que a sensação térmica, né? Aquilo que a gente está sentindo. Então, quando você tira todas as árvores, a temperatura, ela vai o quê? Subindo. Sem contar que a gente tira a proteção do solo. E as árvores aí, elas purificam o quê? O nosso ar. Pois é. Vale aí também já uma pesquisa para vocês, né? Bom, olha o que essa criancinha está fazendo, né? Ela está com um rodo, parece um rodinho de tinta, né? Esse rodo aqui, na verdade, simboliza o quê? Uma criança que se importa, né? Com o meio ambiente. E aí ele começa a mudar o quê? As suas atitudes. E à medida que ele vai mudando o meio ambiente, ele vai voltando o quê? Até vida. O que simboliza, na verdade, é que cada um é responsável por uma parte. Então, se você quiser, se o seu coleguinha quiser também, se a Pró Maria quiser, Pró Suzana, Pró Vânia, se os seus familiares fizerem, não é isso? Se o seu professor de turma fizer todos, chega num momento que a gente vai ter melhorado muito aí o nosso meio ambiente, tá? Então, vamos lá. A preocupação com o meio ambiente, né? Está em grande evidência atualmente, né? Várias vezes a gente está aqui comentando, a Pró é falar sobre isso aqui. Inclusive, nas últimas aulas a gente está falando aí sobre esse cuidado com o meio ambiente. Mas, na TV passa sobre isso, não é isso? Onde mais que passa? A gente vê isso aí na internet, a gente escuta, às vezes, no rádio, essa preocupação. Não é isso? Já que a preservação ambiental é um dever de todos, gente. É meu, é seu, é de todo mundo, como está sendo falado aqui. Várias vezes com vocês, né? É um dever de todos. Como contribuir com a preservação do meio ambiente? Com atitudes simples, mais inovadoras, que podem fazer a diferença. Como é, na verdade, que eu posso contribuir com o meio ambiente, né? Porque a Pró está falando aqui que você, cada um pode fazer a sua parte. A Pró falou sobre a questão do lixo, não é isso? E você repensar algumas atitudes aí dentro da sua casa. Lembra da última aula? Pois é. Mas, mas, né? Quais seriam essas atitudes de fato? Vamos começar aqui já a pensar, para que vocês possam colocá-las em prática, né? Bom, uma delas seria a preservação às árvores, né? Não realizem, gente, podas ilegais. O que é uma poda ilegal? Eu não posso simplesmente decidir que uma determinada árvore não pode estar na minha rua. Eu vou lá e vou cortar? Não, né? E a poda é você cortar os galhos de o que? De uma forma ilegal. Temos aí uma secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por isso, não é isso? Bom, então, não devemos ter essa poda, esse corte ilegal. É importante, né? Também não colocar fogo em propriedades, né? Você fazer queimadas. Pois essa atitude pode atingir matas próximas preservadas. E isso, acredito, né? Isso aí não se restringe. Só a zona rural, não, tá? Tem os locais aqui dentro da cidade onde você não deve, obviamente, você não deve pôr fogo em local nenhum, principalmente criança, tá? Mas existem locais de reserva, né? Que você não deve atirar fogo. Outro ponto é não praticar o quê? O desmatamento. Você ir lá, ah, não vou atirar a roupa não, vou cortar. Não, você não pode ir. Sim, é passível de multa. A Prefeitura multa as pessoas que fazem isso ilegalmente, tá? Mas para estar dentro do meu terreno, no meu terreno eu faço o que eu quiser. É... Não necessariamente. Existem regras no município, regras no estado e regras no país que precisam ser seguidas. Bom, cuide bem dos custos de água, né? Os rios, riachos. Por quê? Porque é essencial que não se jogue lixo em rios, lagos e outros ambientes aquais. Que, na verdade, é essencial que não se jogue lixo em local nenhum, né? O lixo, ele precisa ser arrumadinho para ser colocado para a coleta. A gente já falou aqui sobre isso. Preserve a mata em volta desses locais, né? Um riacho, um rio ou um lago, eles possuem uma vegetação, que são plantas que crescem aí ao seu redor, né? Essa vegetação protege esses locais contra a erosão e o o quê? Um assoreamento, né? O que seria erosão e assoreamento? Se a gente tem uma terra que mora aí em rua ou que mora no distrito, quando chove, que a água vai passando, ela não vai se desgastando e vai fazendo aquelas trilhas assim na areia, pronto, erosão e assoreamento. Assoreamento é quando a terra vem e acaba só ferrando esses locais, tá? Então, é importante cuidar dessa vegetação aí ao redor de rios, de lagos, não é isso? E riachos. Bom, descarte de resíduo, né? Em hipótese alguma, jogue lixo no chão. Isso não é novidade nenhuma. Inclusive, a Proja já falou isso aqui com vocês diversas vezes. Faça o descarte regularmente, separando o lixo reciclável do orgânico nos latões de lixo. Separar os resíduos para reciclagem diminui a quantidade de lixo nas entidades e facilita o quê? O trabalho dos coletores. Então, a gente pode separar o lixo, o lixo orgânico, que é o quê? Sobra de comida, sobra de frutas, não é isso? Olha, separar papel, separar vida, a gente pode separar o alumínio. Vindo da nossa própria casa, a gente já pode fazer isso aí. Bom, vamos lá. Sustentabilidade. Já ouviram falar dessa palavra? Não vai sustentar ninguém aqui. A Proja não vai sustentar ninguém, não? Sustentabilidade. Olha essa imagem. O que será que é sustentabilidade? Pois é, sustentabilidade é a capacidade de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer o quê? As mesmas das gerações futuras. Lembra um bebê lá atrás? Pois é. É justamente isso que a gente precisa fazer. Ter ideias do que é sustentável. Por quê? Porque essa sustentabilidade, né, vai fazer com que a gente use coisas da natureza hoje e esse uso desses recursos da natureza não comprometa as gerações futuras, que é quem? Aquele bebezinho que está lá. O conceito de sustentabilidade é composto por três pilares. O econômico, o ambiental e o social. O econômico é o quê? O que vem aí? As empresas, não é isso? Que precisam ver essas ideias de sustentabilidade. O ambiental, que é o quê? A natureza mesmo, né? A natureza em si e o social. Que é essa ideia entre o quê? As relações entre as pessoas, essa preocupação com o futuro aí da humanidade. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e o atendimento, o quê? Das necessidades humanas. O que seria esse desenvolvimento sustentável? É isso? Você vai preservar o que o planeta te oferece, mesmo, né? Ah, mas preservar como? Preservar os custos de rio, não é isso? Lagos, riachos, preservar o meio ambiente, mesmo, né, e fazendo que essa preservação não atinja, na verdade, o atendimento das necessidades humanas. Até porque não está dentro das necessidades humanas jogar lixo em rio. Não está dentro das necessidades humanas fazer queimadas aí, desastrosas, nem muito menos, né? Está aí caçando, matando os animais em extinção. Então, a gente precisa, sim, se preocupar e começar esse desenvolvimento sustentável. Pensando aí nas gerações futuras, tá? Bom, simples assim. Como assim, simples? Né? Devemos explorar com cuidado. Caso contrário, no futuro, não iremos ter o que explorar. Pois é, explorar de uma forma racional. E não sair acabando com tudo e esquecendo que temos o quê? O futuro. E teremos gerações, né? Várias gerações aí pra frente que irão precisar do planeta, né? A palavra sustentável tem origem no latim. Lembra que a própria falou do latim? Que era a língua mãe da língua portuguesa, disponha de outras coisas. Tem origem no latim sustentare, que significa sustentar, apoiar e conservar. Tem todo sentido, não tem? Olha só, sustentar, apoiar e conservar. Bom, a sustentabilidade, né? É alcançada através de desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que um recurso explorado de forma sustentável poderá ser explorado também, né? Por novas gerações futuras. Olha o que eu digo. Se você explora o recurso da natureza de uma forma, né? Ó, sustentável, pensando aí no futuro de uma forma que você não destrua aquilo, que você não acaba com aquilo, esse mesmo recurso, ele poderá ser utilizado por quê? Por outras gerações futuras. Por aquela bebezinha que tá lá. Então, a gente precisa se preocupar não só com o nosso convívio aqui nesse momento, mas com o convívio daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Como é que vai estar aí nosso planeta daqui a 50 anos? Se a gente continuar queimando, poluindo, emitindo tantos poluentes, o que é que vai acontecer? Então, existe essa preocupação com o meio em que nós vivemos, tá? Bom, seria um exemplo, né? Exemplo de ações sustentáveis, né? Meter o desmatamento, plantar novas árvores, mas se você precisa arrancar, plantar ou reflorestar aéreos desmatados. Por que o homem vai lá e só desmata, né? Por que ele não volta reflorestando também? Conservar os rios e demais custos de água. Adotar medidas para diminuir a necessidade de novos recursos naturais. tais como a diminuição do consumo e o que? A reciclagem. Lembra quando a prova falou sobre desperdício? Que, inclusive, não é só com comida. Temos o desperdício de várias coisas aí. Compramos coisas desde necessário. Então, diminuir o consumo, comprar mesmo o necessário, tá? E a reciclagem, reaproveitar algumas coisas, né? Isso, doar outras, para diminuir esse consumo. Não poluir o ar. Lembra daquelas imagens lá com bastante fumaça? Pois é. Entre outras, né? Incontáveis medidas. Então, podemos aí, se vocês pesquisarem, né? Medidas, né? Para ações sustentáveis. Exemplos de ações sustentáveis. Vocês vão encontrar várias ações disponíveis. Tá? Então, vamos lá. Bom, assim, para que uma sociedade sustentável exista de verdade, é necessária, gente, a ação de todos. Tanto do governo na elaboração de leis rígidas para o meio ambiente e com uma fiscalização correta quanto das instituições para conservar os recursos naturais. Pois é. Uma sociedade sustentável, né? Precisa que todos, né? Estejam envolvidos. Tanto o governo, aí ele fala sobre elaboração de leis rígidas. Leis dessas, gente, que precisam ser cumpridas. Não só está lá no papel e simplesmente, ah, não, vou fazer aqui vistas grossas porque é uma grande empresa e eu não posso, né? Multar essa empresa porque senão ela vai sair daqui e deixar o desmatamento. Não é assim. A floresta amazônica, ela não está aí disponível para quem chegar lá primeiro e sair destruindo, né? É um brilho valiosíssimo, tá? E tem uns leis que garantem, né? A preservação do meio ambiente. Então, vamos cobrar, sim, dos governantes que elas sejam, tá? Que elas sejam, de fato, cumpridas. Temos lagos na cidade que precisam, sim, ser preservadas, né? Revitalizadas e cuidadas. Então, a gente precisa, sim, lutar e ter essa consciência ambiental, tá? E procurar, sim, manter essa questão da conservação dos recursos naturais, tá? Bom, além disso, todos nós, cidadãos, né? Também temos essa missão, como a Proc acabou de falar. Dessa forma, devemos plantar árvores, economizar água, diminuir o consumo, né? Exagerado, né? O consumismo exagerado, produzir menos lixo, reciclar e assim por diante. Não é isso? Pois é, já pararam para pensar nisso? Plantar uma árvore, vamos economizar água, como a Proc falou aqui em uma outra aula. Diminuir esse consumo e comprar coisas que a gente não precisa. Produzir menos lixo, não é isso? Reciclar. A gente vai aqui, tem outros momentos para a gente falar aí sobre essa reciclagem. Opa, tela branca? Não. Vamos produzir. E vamos produzir o quê? Uma eco bag, né? A Proc vai fazer a mágica acontecer. Vocês ainda não viram a mágica acontecer? Pois é. A mágica irá acontecer, vamos para um outro ambiente e a Proc vai voltar daqui a pouco. É rápido? É mágica, mas que é rápido. Queremos produzir uma eco bag. A Proc irá ensinar para vocês aí como fazer uma eco bag. Tá bom? Então, vamos lá. É rápido. E eis que a mágica aconteceu, né, gente? Pro Maria aqui agora vai fazer todo um experimento com vocês. Não é nenhum experimento, né? Vamos ajudar aí o nosso planeta. Temos aqui a camisa, né? Uma camisa aí de Provânia. Como sempre, Provânia participou aqui com as doações dela e uma tesoura. Então, a Maria está utilizando aqui uma tesoura com ponta. Mas usem em casa o quê? Uma tesoura sem ponta. E se forem utilizar uma tesoura com ponta, peçam ajuda aí do responsável de vocês. O que é que você precisa fazer? Abram a camisa, né? E aí, nessa parte aqui, essa partezinha aqui debaixo da camisa, você vai fazer cortes, né? Olha só como a prova vai fazer aqui esses cortes. Eu começo a edificar para poder apoiar a minha blusa, ó. Ó. Cortei e vou cortando, ó. E aí, vou cortando. Tá muito na ordem não, mas eu tô entendendo. Vamos aqui. O que é que a gente vai cortar? Vejam que interessante. A gente nem vai precisar usar agulha e agulhinha. Qualquer pessoa pode fazer. Só precisa o quê? Dar camisa. Olha. Aqui, a prova está usando o quê, ó? As tiras um pouquinho mais largas, porque a gente tem um tempo aqui, né? A gente tem um tempo da nossa aula. Mas você pode fazer em casa como, ó. Tirinhas mais finas. Tá vendo? Pode cortar assim também. Pró, quando chegar aqui nessa pontinha, olha só. Como é que eu vou dar um nó aqui? Eu vou ficar sem par? Não. Olha só. Eu venho aqui na minha lateral, ó. E corto. Não é isso? Eu vou fazer isso dos dois lados. Faço aqui. E faço aonde, ó? Nessa lateralzinha aqui. Olha só. Depois que eu faço isso, o que é que eu venho fazendo? Olha só. Estou dando novinho. Novinho. Olha. Amarrei aqui. E fica bonitinho, gente. Porque depois você pode utilizar isso como franja. Ou você pode colocar para dentro, se você não quiser, ó. E vou amarrando, ó. Já amarrei aqui dois, não é isso? Mais um. E aí vou amarrando. Por que que eu estou amarrando aqui? Né? Porque, por incrível que pareça, amarrar, deixa isso aqui mais forte, tá? Do que o quê? Do que, gente? Costurar. Porque a linha pode fazer o quê, ó? Fazer com que isso aqui abra. E aí eu vou ter uma sacola. Ó, ao invés de chegar lá no atacadão. Lá no atacadão. Né? E comprar uma sacola de 25 centavos. Eu posso fazer o quê? Vou levar a minha sacola. Já vou estar ajudando aí o meio ambiente, né? Que é plástico, é poluição. E vou estar aqui fazendo o quê? Economizando o dinheiro. Olha só. Me vou aqui amarrando. Quando você corta tirinhas mais finas, o seu fundinho aqui, né? O fundo da sua sacola vai ficar o quê? Mais juntinho. E aí, ó. Vou amarrando. E amarrando. Ó. Mais pronto. E a parte de cima aí? Como é que a gente faz? Continue amarrando. Aqui vai fazer parte do nosso acervo, né? Vamos ter um acervo aqui com várias coisas aqui. Vamos ter produzido aqui durante o nosso ano letivo de 2021. Depois a gente faz uma exposição, viu, Bravânia? Vou fazer uma exposição de tudo que foi produzido pelo terceiro ano. É uma eco bag pro. Pois é. Eco, né? Porque é ecologicamente correto. E bag pro, né? Que aqui tem uma aula de inglês também. Que quer dizer o quê? Bolsa. Conforme tinha um slide lá dizendo que a gente ia fazer a tal eco bag aqui, ó. O finalzinho. Lembra que a Pró falou do finalzinho? Que tinha que cortar o meio pra poder amarrar? Pois é. Aqui. Olha só o fundo, né? E aí, quando... Lembra que a Pró falou pra você cortar tirinhas mais finas? Que a Pró não iria cortar por conta do tempo? Quando você corta tirinhas mais finas, o fundo, né? Da sua bolsa fica mais fechadinho. E, obviamente, a gente não vai colocar mercadoria de pão igual. O que a gente vai fazer? Vai tirar a caminhola aqui. Isso aqui é o quê? A nossa... A manga da blusa. E eu não vou cortar aqui pra dentro. Só o seguinte. Aqui tem uma costura. Tá vendo? Olha só. E essa costura aqui vai dar exatamente resistência. Olha, gente. A alça da nossa blusa. Acreditem. Olha como tudo é muito bem pintado. Nossa, quem teve essa ideia? Olha. E corta aqui, olha. Desse lado também. Guarda a manga. Vamos guardar essa manga aqui. A gente vai utilizar depois. E vamos abrir essa parte daqui. Certo? Certo. Certo. Inclusive, a nossa recall bag vai ser do dia do brincar. E aí, olha só. Olha a nossa bolsa. E podemos carregar aqui. Olha. É só carregar o quê? Coisas aqui dentro. Não é isso? Você vai colocar só. Abriu. Leva aqui. Colocou as coisas aqui. E depois, olha, Provânia. Olha só. Cadê aquele pacote do café da linda? Provânia vai buscar aqui alguma coisa. Eu falei, olha. O pão. O pão. Olha. Fui na padaria. Comprei pão. Provânia. É que sente demais, gente. Olha. Coloquei aqui. E já posso o quê? Sair carregando. Olha. Provânia. Gente, não tome refrigerante. Provânia. Eu peço mais isso. Tudo aqui. Meu lanche já pronto. E eu vou fazer o quê? Levar. Vamos fazer a mágica acontecer aqui e voltar para a nossa aula. E aí, o que vocês acharam dessa EcoBag? Fácil de fazer. Pede ajuda aí, né? De um adulto. Verifica se pode, né? A gente utilizar a camisa direitinho. E não esqueça das orientações, né? Quais são os recadinhos que a proposta das orientações? Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam, tá? Para que em breve tudo volte de fato ao normal. Para que a gente esteja, ó, juntinho. Mas, por enquanto, usem a imaginação. Sinta um beijo da Proia. Que abraço bem apertado. Cheira e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto